O plenário do STF deve julgar amanhã o recurso que discute a representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais. A análise do caso começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Edson Fachin levou a questão para o plenário físico. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão por tomada pelo STF vai servir de parâmetro para processos semelhantes. Repórter Mata Ferreira. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo, SINP, foi quem recorreu ao Supremo. Em discussão, saber se a entidade possui ou não representatividade sindical em relação às micro e pequenas empresas com até 50 empregados e, em consequência, se tem direito a receber a contribuição sindical. Alega também que existe um acordo judicial firmado com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que garante a representatividade do SINP em relação às micro e pequenas indústrias artesanais no Estado. A questão foi parar na Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e o Tribunal Superior do Trabalho entenderam que a categoria, nesse caso, é representada por uma outra entidade, o Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo, o SINP de Instalação. Os tribunais sustentam que o SINP não pode ser considerado uma organização sindical, porque, de acordo com a jurisprudência do TST, esse tipo de representação deve abranger toda a categoria, não sendo admitida a separação baseada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou empresa. Diante dessa decisão desfavorável, o SINP recorreu ao Supremo. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que reconheceu que a matéria tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para processos semelhantes em discussão no restante do país. O julgamento havia começado no plenário virtual em outubro de 2021. O ministro Dias Toffoli havia negado o pedido feito no recurso, porém o ministro Edson Fachin pediu destaque, levando a discussão para o plenário físico, onde o julgamento vai começar do zero.